Matemática do Vigor! Gente, agora voltamos com mais uma questão do Enem aqui no Matemática do Vigor pra gente vigorar e se regostejar. Essa questão é uma questão muito simples, que uma pessoa, ela precisa fazer um trabalho, contratar um operário pra fazer um serviço em sua casa e pra isso ele foi lá e fez o post na rede social, né? Foi lá no meu Instagram e pá, fez o post. Cinco pessoas responderam informando por preços, hora por hora, obviamente, que ninguém vai trabalhar de graça, gasto diário com o transporte e o tempo necessário pra conclusão do serviço. Então a gente tem uma tabelinha aqui apresentada pra gente, uma tabelinha com isso, com tempo, preço, custo de transporte, tudo isso bonitinho, certo? Então a pergunta é o seguinte, se a pessoa pretende gastar o mínimo possível, o mínimo possível com essa contratação, ele irá contratar qual dos operários? É simples, minha agenda. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Como é a forma mais rápida de fazer isso? É multiplicar o preço por hora vezes o número de hora que cada um vai utilizar. Você multiplica tudo bonitinho e soma se algum tiver, no caso, custo de transporte. E você vê qual é o que é o menor. Olhando visualmente, qual é a relação que a gente quer aqui? O mais barato, mas às vezes o mais barato leva mais tempo pra terminar, certo? Então vamos aqui fazer a nossa matemática do primeiro. Primeiro, ele cobra R$120,00 por hora e ele vai demorar 8 horas pra fazer a matemática dele. Então ele tá aqui, R$120,00. R$120,00 é o preço por hora, mas aí ele vai gastar 8 horas pra fazer, certo? Então multiplicando aqui, vai dar... 2 vezes o 16,96. Aqui, vou fazer isso aqui, 0, 16,96 vai de 1, prontão, 960, vamos seguir aqui pro próximo. O próximo, ele cobra R$180,00 a hora, porque ele não é obrigado a nada, mas ele é rápido, ele faz em 6 horas. Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, quanto é que vai dar? R$1.080,00. Certo? O próximo, ele cobra R$1.070,00 a hora, né? Não há horas e não há hora, mas aí ele faz também em 6 horas. Olha que interessante. Esses dois levam o mesmo tempo pra fazer, sendo que o 3 é mais barato, mas também tem o custozinho aqui do transporte. por isso que é bom fazer todas as continhas pra não se perder. Quando a gente fizer desse terceiro operário, vai dar o quê? R$1.020,00. R$1.020,00. Isso, R$1.020,00. Mas tem que somar os 20 do custo do transporte. Então, aqui vai dar R$1.020,00, mais os 20 do custo de transporte, que dá R$1.040,00. Então, ainda assim, é mais barato do que esse, mas ainda é mais caro do que esse. Por enquanto, a gente tá contratando um. Por enquanto. Vamos seguir vendo o resto, né? A gente quer ver todo mundo aqui. O 4 cobra R$110,00. Esse é baratinho, hein? Tá na pinchincha. R$110,00. Mas ele leva 9 horas. Meu Deus. Misericórdia. Esse daqui é R$990,00, né? Mas ele tem os 10 do seu din-dinzinho, que ele não é obrigado a nada. Ele não vai gastar o transporte dele. Entendeu? Então vai ser aqui R$990,00, mais os 10 do transporte que ele precisa. Então é R$1.000,00. Por enquanto, o operário 1 ainda é a melhor contratação. Ele não quer o emprego, né, minha gente? Hoje em dia aqui não tá fácil. E o último operário cobra R$110,00, também a pinchincha, mas ele leva 10 horas pra fazer. Oh, meu Deus. R$110,00 vezes 10. Vai dar R$1.100,00. Claramente aqui pra nós, a gente consegue ver que pra ter o menor custo possível, a única forma é contratando o número 1. Ele é o melhor. Ele não é o que tá com a hora mais barata, mas quando a gente compara o tempo que ele gasta, o custo de transporte e o tempo pra terminar o serviço, ele é que vai me dar o menor custo possível. Então a letra A é a nossa resposta. Gente, diga aí. Que babado. Que bom, né, não? E aí? Sucesso! E meus rigorosos, olha, se você ainda não baixou, que era só esse comentário pra eu não esquecer, se você ainda não baixou a nossa apostila e começou a resolver outros exercícios, outros exercícios que deixamos lá pra vocês, eu vou insistir, hein? Vou dar um bale aqui em vocês, que eu dou bale. Baixa logo, começa logo, porque a gente só vai, olha, sentir realmente que está preparado se a gente, de fato, exercitar tudo que a gente tá aprendendo aqui. Então o link pra baixar tá aqui na descrição. Sempre quis falar isso, eu amo quando eu falo isso. Então nos próximos dias já tem mais aula aqui no canal, então se inscreve, clica no botão aqui embaixo pra ser avisado assim que tiver um vídeo novo disponível. Um beijo, Brasil! E vigora! Matemática do Vigor!